Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar A loleta quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar A mamãe quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Se você está contente Bata as palmas Se você está contente Bata as palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata as palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, grite viva Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva Se você está contente, faça os três Viva! Se você está contente, faça os três Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, faça os três Viva! Dois pequenos pássaros sentados na parede Um chamado Pedro, outro chamado João Foi pra luz de Pedro, foi pra luz João Volte Pedro, volte João Nos jardins os pequenos passarinhos vão Procurando vermes que se escondem no chão Pedro não pode pegar, nem pode o João Volte Pedro, volte João Nos jardins os pequenos passarinhos vão Nos jardins os pequenos passarinhos vão Procurando vermes que se escondem no chão Pedro não pode pegar, nem pode o João Volte Pedro, volte João Porquando vermes que se escondem no chão Você tem alguma lã? Sim, senhora, sim, senhora Três sacos de lã Um para o meu mestre Pra senhora também Um para o menino Que vive mais além Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meme, ovelha negra Você tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o meu mestre Pra senhora também Um para o menino Que vive mais além Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Hey, little, little, o gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos Os três gatinhos acharam as luvinhas Caídas no chão Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comentar-te Miau, 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 miau E podem comentar-te Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Por que o deixou fugir? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo machucou? O que vermelho ficou? Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Por que o deixou fugir? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo machucou? O que vermelho ficou? Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Por que o deixou fugir? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo machucou? Qual dedo machucou? O que vermelho ficou? Eu sou um bolo de chá Pequeno e forte Aqui está a minha pega Aqui está o meu bico Quando eu fico quente Ouça o meu grito Pegue em mim E sirva o seu chá Eu sou um bolo de chá Pequeno e redondo Deixe-me mostrar O que eu encontrei Quando eu fico quente Quando eu fico quente Ouça o meu grito Pegue em mim E sirva o seu chá Eu sou um bolo de chá Pequeno e forte Aqui está a minha pega Aqui está o meu bico Quando eu fico quente Quando eu fico quente Ouça o meu grito Pegue em mim E sirva o seu chá O que há dentro da caixinha O que poderia ser Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai o porco É um porco vermelho Com um bastão vermelho O que há dentro da caixinha O que poderia ser Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai o unicórnio É unicórnio roxo Com um chifre roxo O que há dentro da caixinha O que poderia ser Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai o porco espinho É um porco espinho branco Num avião branco O que há dentro da caixinha O que poderia ser Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai o galo É um galo azul Com um chapéu azul O que há dentro da caixinha O que poderia ser Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai a vaca É uma vaca preta Com um arco preto Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Nenhum patinho foi nadar Nenhum patinho foi nadar Além das montanhas para brincar O papai gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá O velho rei com ele era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo E puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o recolho E os três violinistas O velho recolho era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo E puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o recolho E os três violinistas Mingau de ervilha quente Mingau de ervilha frio Mingau de ervilha no pote Nove dias depois Alguns gostam quente Alguns gostam frio Alguns gostam no pote Nove dias depois Mingau de ervilha quente Mingau de ervilha frio Mingau de ervilha no pote Nove dias depois Alguns gostam quente Alguns gostam frio Alguns gostam no pote Nove dias depois O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver, ver, ver Mas tudo que eu podia ver, ver, ver Era o azul fundo do mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver, ver, ver Mas tudo que eu podia ver, ver, ver Era uma baleia azul no mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver, ver, ver Mas tudo que eu podia ver, ver, ver Era um navio pirata no mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver, ver, ver Mas tudo que eu podia ver, ver, ver Era um baú do tesouro no mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver, ver, ver Mas tudo que eu podia ver, ver, ver Era o azul fundo do mar, mar, mar O leão e o unicórnio estavam lutando pela croa O leão bateu no unicórnio por toda a cidade Alguns lhes deram bom branco e alguns lhes deram marrom Alguns lhes deram bom de amiz e os jogaram fora da cidade O leão e o unicórnio estavam lutando pela croa O leão bateu no unicórnio por toda a cidade Alguns lhes deram bom branco e alguns lhes deram marrom Alguns lhes deram bolo de amiz e os jogaram fora da cidade O leão bateu no unicórnio por toda a cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, 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 pela cidade As escovas do ônibus limpam, 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 limpam As escovas do ônibus limpam, limpam, pela cidade A buzina do ônibus apita, 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 apita A buzina do ônibus apita, 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 pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade O assento do ônibus range, 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 range O assento do ônibus range, range, pela cidade O macaco do ônibus ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Boa noite, boa noite Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Dez garrafas verdes Penduradas na parede Dez garrafas verdes Penduradas na parede E se de repente Uma das garrafas cair Serão nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão oito garrafas penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão seis garrafas penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão uma garrafa pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede E se de repente uma garrafa cair Não terão garrafas penduradas na parede Pela Bahia abaixo Onde as melancinhas crechem De volta a casa Onde não ouso ir Pois se o fizer Mamãe vai dizer Mamãe vai dizer Você já viu uma cobra Cozendo um bolo Pela Bahia abaixo Pela Bahia abaixo Onde as melancinhas crechem De volta a casa Onde não ouso ir Pois se o fizer Mamãe vai dizer Você já viu uma abelha Bebendo chazinho Pela Bahia abaixo Pela Bahia abaixo Pela Bahia abaixo Onde as melancinhas crechem De volta a casa Onde não ouso ir Pois se o fizer Pois se o fizer Mamãe vai dizer Mamãe vai dizer Você já viu uma baleia Pintada com bolinhas Pela Bahia abaixo Pela Bahia abaixo Pela Bahia abaixo Usando o chapelinho Pela Bahia abaixo 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 Está quente muito sol, o velho amou mel Tentou agarrar um enxame de abelha e elas não acharam engraçado Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor brilhe pra mim Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Escondido atrás da árvore Estas criancinhas não pediu Por favor saia pra podermos brincar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor brilhe pra mim Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor brilhe pra mim Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Escondido atrás da árvore Estas criancinhas não pediu Por favor saia pra podermos brincar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor brilhe pra mim Por favor brilhe pra mim Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E haverá muito pra mim pro bebê Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E haverá muito pra mim pro bebê Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Faça um bolo, 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 faça um bolo Faça um bolo, 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 faça um bolo Ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, 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 ossinhos meus Ossinhos, agora agite o esqueleto O dedo do pé está ligado ao pé, o pé está ligado ao tornozelo O tornozelo está ligado à perna, agora agite o esqueleto A perna está ligada ao joelho, o joelho está ligado à coxa A coxa está ligada ao quadril, agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, agora agite o esqueleto O quadro está ligado ao dorsal, o dorsal está ligado ao pescoço O pescoço está ligado à cabeça, agora agite o esqueleto O dedo está ligado ao osso da mão, o osso da mão está ligado ao braço O braço está ligado ao ombro, agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, agora agite o esqueleto Está dormindo, está dormindo irmão João Irmão João, irmão João, os sinos tão tocando, os sinos tão tocando Irmão João, irmão João, irmão João Irmão João, irmão João, o Papa está esperando, o Papa está esperando É hora de ir pra escola, é hora de ir pra escola Está preparado, está preparado Irmão João, irmão João Os sinos tão tocando, os sinos tão tocando Ding, tang, dong, ding, tang, dong Ding, tang, dong Ding, tang, tang, jam, ding, tang, ting,ae Ding, tang, 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 �χ, tang, tang, ting, tang, tang Hac quero ver que seuaguinho Cinho mote e minha mãe Cingri no человек Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o Medic E ele disse chega de macacos Pulando no colchão Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um 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 macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão A menina Carminho sentou num banquinho comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha Carminho ficou assustada A menina Carminho sentou num banquinho comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha Carminho ficou assustada Se no ting-dong o gatinho está no poço Quem o pôs lá, o pequeno Joãozinho Quem o tirou de lá, o pequeno Tiaguinho Que menino maroto eu fui tentar afogar o gatinho Quem nunca lhe fez mal e só perseguia os ratinhos no curral Se no ting-dong o gatinho Se no ting-dong o gatinho está no poço Quem o pôs lá, o pequeno Joãozinho Quem o tirou de lá, o pequeno Tiaguinho Que menino maroto eu fui tentar afogar o gatinho Quem nunca lhe fez mal e só perseguia os ratinhos no curral Chuva, chuva, sai pra lá Não, não, não...